E essa daqui, paixão nas corações menino Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerado, aliança chegou Igreja lotada, e o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Vai agora, ô cálice, pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos só Meus amores antigos, que eu creio na minha vida Ainda bem, caí lá que tava com a célula tocando Sonhei que tava me casando e explodindo o desespero Vida de canjado é moço, só pede, pede, solteiro Fui em torno de desespero Vida de canjado é moço, só pede, 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 solteiro Vida de canjado é moço, só pede, pede, solteiro Vida de canjado é moço, só pede, solteiro Vida de canjado é moço, só pede, pede, solteiro E eu cortei no desespero, e na liga já demorou, só tem marido solteiro E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário Essa aqui é pra tocar nos paredões, menino, vamos com o Prozinho E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o soror no paredão, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário E o dinheiro no bolso, a sentar do lado, e quando ele chegou, foi um empresário Falei costurando, falando é o empresário, todo paretão, dinheiro no bolso E a zanada do lado, e foi que chegou, foi o empresário E o dinheiro no bolso, a zanada do lado, e foi que chegou Foi o empresário, e o dinheiro no bolso, a zanada do lado, e foi que chegou Foi o empresário, e o dinheiro no bolso, a zanada do lado, e foi que chegou Pra tu ser lá A história de mim Namorou com tubar do mundo, ciumento Terminou de novo, eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, seu amor da minha filha Namorou com tubar do mundo, ciumento Terminou de novo, eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, seu amor da minha filha Namorou com tubar do mundo, ciumento Terminou de novo, eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, seu amor da minha filha Namorou com tubar do mundo, pensando em você Cada vez apaixonado, em cada volta Mais um recomeço, você pensa que não Eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo, deixa de camado Vem pensando em você, cada vez apaixonado Cada vez apaixonado, mais um recomeço Você pensa que não Eu não te esqueço Namorou com tubar do mundo, ciumento Terminou de novo, eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, seu amor da minha filha Namorou com tubar do mundo, ciumento Terminou de novo, eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, seu amor da minha filha Agora eu tô ouvindo, deixa de camado Pensando em você, cada vez apaixonado Em cada volta, mais um recomeço Você pensa que não Eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo, deixa de camado Pensando em você, cada vez apaixonado Em cada volta, mais um recomeço Você pensa que não Eu não te esqueço Eu não te esqueço Alô, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Alô, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e se beija, mas se ama Esqueço do isso e vem comigo pra te amar Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e se beija, mas se ama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e se beija, mas se ama Esqueço do isso e vem comigo pra te amar Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e se beija, mas se ama Esqueço do isso e vem comigo pra te amar Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e se beija, mas se ama Esqueço do isso e vem comigo pra te amar Foi difícil Tem um parceiro que tá sem gravações, mas não tudo é horrível Mas ninguém tem só ganho o paredão Esqueço do isso e vem comigo pra te amar Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou pobre, bate um pouco, ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Música 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 Olha mais um repertório no fã do Céguas ao vivo, menino Bora com as gravações gravar ao vivo Você morava no meu coração Música 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 Você morava no meu coração Música 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 Tô enxonado no rádio, meu povo Tô enxonado na boi, tô enxonado na boi Olha aqui o paredão ligado, caminhando em cerveja Mulher dançando solta, caçando batendo a mesa Paredão ligado, caminhando em cerveja Caçando dançando solta, mulher batendo a mesa Tô enxonado na boi, meu povo 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 O paredão ligado, caminhando cerveja Já sou dançando suco, mulher batida mesmo O paredão ligado, mulher dançando suco Já sou batida mesmo, eu sou vaqueiro Dois chorados na minha fazenda Mais um milhão ligado, eu sou vaqueiro Dois chorados na minha fazenda Mais um milhão ligado, eu sou vaqueiro Dois chorados na minha fazenda Olha mais um aqui rarinho O requeiro quer beber, quer beber, quer beber E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr Quer correr, quer correr O requeiro quer beber, né? Quer beber, quer beber, quer ser lá no meu mar, que não vale o que correr Quer correr, quer correr O requeiro quer correr, o suporte não desvola e para E o cruzinho vai tocar O requeiro quer beber, quer beber, quer beber E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr Quer correr, quer correr O requeiro quer beber, quer beber, quer beber E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr Quer correr, quer correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr Quer correr, quer correr, quer correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr E me casse lá no meu mar, que não vale o que correr Quer beber, quer beber, quer beber, Marcelo no cavalo, cavalo, quer correr, vem correr, vem correr E safaneiro, e sufote, não deixo pra lhe parar, até o dia clarear Olha o suí, olha o pijão, olha o sinazinho da amizade, olha, olha o sinazinho da amizade Vou pro motel, só pra brincar e botar bota, só vim, eu vim, tô louca, vai Levei lá pro motel, pra brincar e botar bota, só vim, eu vim, tô louca, diga assim ó Olha que bota, bota, bota a bota de xibota, bota, 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 bota de xibota, bota Bota, bota, bota na bota, lêvei lá pro motel, só pra brincar e botar bota Eu vim, eu vim, tô louca, quis fazer um sonha seco, olha que bota, 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 bota de xibota Bota, 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 bota Olha os filhauzinhos realizados, pra jogar bações Olha o suíto, fora de bebê deles Vem lá pro motel, pra brincar e bota, bota Novinho, vindo louco, eu quis fazer o soga, soga Só pra brincar e bota, bota Novinho, vindo louco, eu quis fazer Olha que bota, 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 bota Eu disse bota, 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 bota Bota, 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 bota Senta de cima do banho, as minas por cima de mim Com o vestido levantando, esmato de motel Senta de cima do banho, as minas por cima de mim Sarrando, sarrando, sarrando e gritando Ela falou que ela gosta, ela é muito experiente Vai tomar de coxa, vai tomar de frente Vai tomar de coxa, vai tomar de frente e de si Vai tomar de coxa, vai Sarrando, sarrando, sarrando e gritando Sarrando, vai Olha o sinalzinho da amizade Olha o sinalzinho da amizade Olha a fuleraia, vai Só nós do dedo e do carro correndo, todo deixado Só ralando e vivo e deixando só o liçado Faço o que eu faço pra nós dois fazermos sexo Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar Já toma doce, eu vi a louca quando ela bebe Ela se solta, olha aqui, toma Toma, olha aqui, toma essa gostosa Vai tomar, toma, toma essa gostosa Toma, toma, toma essa gostosa Olha aqui, toma, toma, toma essa gostosa Só no sinalzinho da amizade Preciso se ter Meu pensamento é você, mozão Eu não pretendo mais beber Fumar maconha, sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentado nozão Fui vontade de me ver Outra vez eu sou de você fazer o que Meu pai te ama Papai te ama 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 Meu pensamento é você Tô pretendo mais beber Fumar maconha, sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentado nozão Fui vontade de te ver Garota Eu gosto de você fazer o que Papai te ama Meu pai te ama Papai te ama Olha o sinalzinho da amizade Olha o suí Meu pai te ama Papai 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 te ama Olha o suí E agora é Tom Pijedri, vai com o patinho, toca essa Olha o Pijedri Chega o Pij de semana, eu tô no clima, tô no clima Chega o Pij de semana, eu tô no clima, tô no clima Chega o Pij de semana, eu tô querendo mais, tô querendo mais Chega o Pij de semana, eu tô querendo mais, tô querendo mais Chega o Pij de semana, eu tô mais raideira, mais raideira Chega um fim de semana eu vou tomar as raideiras As raideiras Chega um fim de semana eu tô ouvindo, tô bebendo E tô bebendo Chega um fim de semana eu tô ouvindo, tô bebendo E tô bebendo E vem, 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 senta na bagageira Vem, 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 senta na bagageira E vem, 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 senta na bagageira Vem, 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 senta na bagageira Vem, 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 senta na bagageira Vem, 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 senta na bagageira Música Chegou pelo cima da sorrinha, todo clima Chegou pelo cima da sorrinha, todo clima Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais, tô querendo mais Chegou pelo cima da sorrinha, tô querendo mais, tô querendo mais, tô querendo mais Cara que venem, vem, vem, senta na magharreira Venho, vem, vem, senta na magharreira Chegou pílios sem manhã, já vim com o clima, vim com o clima Chegou pílios sem manhã, já vim com o clima, vim com o clima Chegou pílios sem manhã, já vim com o clima, vim com o clima Chegou pílios sem manhã, já vim com o clima, vim com o clima Chegou pílios sem manhã, já vim com o clima, vim com o clima Chegou pílios sem manhã, já vim com o clima, vim com o clima Chegou pílios sem manhã, já vim com o clima, vim com o clima Vem, 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 senta na bagarreira Só na fuleira Amor agora tá pegando, minha conversão é uma alegria, é uma alegria Amor agora tá pegando, minha conversão é uma alegria, é uma alegria Vem, vira pra mim e eu vou te mostrar, minha nova sensação é de maranhão Vem, vira pra mim e eu vou te mostrar, minha nova sensação é de maranhão FG, olha que chão FG, olha que chão Ai, eu sou eu A moda lá tá pegando E eu tô dançando É uma alegria É uma alegria A moda lá tá pegando E eu tô dançando É uma alegria É uma alegria E eu vou te mostrar É uma nova sucessão É uma alegria Vira pra mim E eu vou te mostrar É uma nova sucessão É uma alegria É uma alegria FG, olha que chão 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 E essa daqui é pra apaixonar os corações, meu filho Pra nós em real lembrar assim, ó Eu sei que não sou mais feliz Eu não sei me vencer daquele amor E ando sozinho, sem saber onde Se você não me vai gelar, eu vou vir Não vou fingir Vou amar o meu filho Isso é mortal Meu todo Então recomendo-se Sermos com o mais Então vamos viver Um sonho mais Sozinho, sem não querer, ninguém jamais E isso é mortal Pois eu sei que não sou mais feliz Sou mais feliz Não sei viver sem aquele amor Eu não sei se você não me vai gelar, eu vou vir Não vou fugir de mim Eu não sei se você não me vai gelar, eu vou vir Então recomendo-se Então recomendo-se E isso é um pouco mais Então vamos viver Um sonho mais Eu não sei se você não me vai gelar, eu não sei se você não me vai gelar, eu vou vir Então recomendo-se Não sei se você não me vai gelar, eu vou vir Não sei se você não me vai gelar, eu vou vir Não sei se você não me vai gelar, eu vou vir Eu não sei se você não me vai gelar, eu vou vir